Vamos observar aqui os números da Cambuci S.A. referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23. A receita recuou 3,4% de 113.975 para 110.000, um recuo de 3.885. O lucro bruto subiu 3,8%, o lucro operacional cresceu 5,7%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 29,8% e o lucro do período cresceu 2%, passou de 20.249 para 20.644, um crescimento de 395.000. A margem bruta subiu 3,61 pp, passou de 48,12% para 51,73%, a margem operacional subiu 2,3 pp e a margem líquida cresceu 0,99 pp. Passou de 17,77% para 18,75%. Margem bruta boa, margem líquida boa, lucro maior aqui, porém, atenção aqui em relação à queda na receita, né? Queda de receita aí nunca é boa, hein? Do 4T23 para o T24, base trimestral. A receita subiu 2,3%, passou de 107.591 para 110.090, um ganho de 2.498. Lucro bruto subiu 19,5%, lucro operacional cresceu 113%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, um ganho de 731% e o lucro do período cresceu 163,1%, passou de 7.845 para 20.644, um ganho de 12.799. A margem bruta subiu 7,45 pp, passou de 44,27% para 51,73%, margem operacional mais 13,9 pp e a margem líquida mais 11,46 pp, passou de 7,29% para 18,75%. Números bons aqui na base trimestral. Vamos ver aqui a DRE resumida com alguns detalhes do 1T23 para 1T24. A receita caiu 3,4% e os custos também reduziram 10,1%, o que trouxe aí um resultado bruto com uma variação positiva de 3,8% a mais. As despesas receitas operacionais no caso aqui, o saldo negativo de despesas subiram 1,9% e o lucro operacional subiu 5,7%, passou de 27.867 para 29.446, um ganho de 1.579. E aqui houve um ganho financeiro no 1T24, passou aqui um 1T23, despesas financeiras de menos 4.395 para um resultado positivo aqui, receitas financeiras de 1.023, variação de 5.418. Com isso, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 29,8% maior de 23.472 para 30.469, um ganho de 6.997. Observando até aqui então, estamos vendo aí números positivos, porém, com resultado financeiro líquido aqui melhor e redução nos custos, porque a receita aqui não foi muito legal não. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com operações continuadas de 20.249 para 20.644, um ganho de 2%. Com operações descontinuadas aqui no T23, fechou com lucro de 20.257 para 20.644, um ganho de 1,9% e atribuído aos sócios 22.49 para 20.644, um ganho de 2%. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, 49 centavos. Receita, últimos 12 meses, 455.275 com lucro de 72.260. Margem, 15,9%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,71. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$10,60. Com isso, temos um PEL aqui, últimos 12 meses de 6,2. Um PEL bom aí, abaixo de 10, próximo de 5. Então, com base aqui no PEL, a ação não está cara. Porém, olha na variação negativa na base anual. PSR bom também, abaixo de 1, PSR ok. PVP, 1,77. Não está tão elevado assim. Valor patrimonial por ação, R$5,98. Ou seja, estamos pagando R$10,60 por uma ação que vale R$5,98, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 77,3% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom. 28,6%. Um retorno acima de 15% é um retorno interessante. Está muito bom aqui o retorno. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24. Variação positiva de R$19,976. Capital social realizado e não teve alteração do 4T23 para um T24. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$448,115, com dividendos de 2,4% nos últimos 12 meses. Alavancagem aqui, observando o dívida líquida aqui, uma posição de caixa positiva, dívida líquida negativa. Então está com dinheiro no caixa aqui, R$28,176. Observando lá um resultado financeiro líquido positivo, novamente aqui. No 1T24, um resultado financeiro líquido aqui, receitas financeiras. Então está com grana aí no caixa e um patrimônio líquido de R$252,806. Tudo certo por aqui. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram aqui em 2024 valendo R$10,01, com base na cotação R$10,60, um ganho de R$0,59 ou 5,9% a mais. Um ano antes valiam R$5,89, com base na cotação R$10,60, um ganho de R$4,71 ou 80% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$6,26 e fecharam o ano valendo R$10,73. Um ganho de R$4,47 ou 71,4% a mais. Então elas acumulam alta de 80% de um ano para cá, que aí subiu bastante. Observando aqui, a ADRE resumida, a receita de um T23 para um T24 caiu 3,4%. Lucro bruto subiu 3,8%. O lucro operacional cresceu 5,7% e o lucro aqui subiu 2%. Então as ações acumuladas estão bem expressivas. Vamos ver o gráfico aqui. 2024 aqui na primeira semana, a ação subindo logo no começo do ano e se manteve bastante estável por um tempo e aí recentemente está em correção. Porém, observando aqui novamente, as ações cresceram bastante de 2023 para 2024. Vamos ver mais alguns números aqui então para finalizar esta parte. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3% de R$113,975 para R$117,431. E o lucro subiu 7,5% de R$20,249 para R$21,770. Margem de R$17,8 para R$18,5%. E aqui para o 3T23, a receita subiu 2,3% para R$120,163 e o lucro subiu 1,1% para R$22,000. E aqui no 4T23, a receita caiu 10,5% para R$107,591 e o lucro reduziu 64% para R$7,845. Margem bem baixinha aqui, 7,3%. E aqui já observamos 4T23 para 1T24, recuperação aí de margens. Receita aí um pouquinho melhor, não subiu tanto aí, porém o lucro aí acabou sendo melhor, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua atenção.